Fala galera, vamos sair daqui de Sorocaba Já está no finalzinho da avenida Ipanema Sentindo muito feliz Dia 30 de dezembro de 2019 34 graus de temperatura Está quente hoje Vamos que vamos Sentindo o ponto feliz 30km e nós já chegamos em casa Pode abrir aí Vamos travar aí Vou ir para Ipanema Emenda com a doutor Antônio Pires de Almeida Liga Sorocaba Rodovia Castelo Franco Rodovia Castelo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL